Música Vamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre há mais de dois mil anos nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo a fim de compreendê-lo melhor e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus! Música Olá, bem-vindo a mais uma aula do Espiritismo à Distância do curso O que é o Espiritismo da Federação Espírita do Estado de São Paulo? Hoje nós vamos tratar da aula de número 21, parte A O Espiritismo como Consolador Prometido Nós vamos seguir aqui uma agenda tratando de esclarecer de onde vem essa ideia do Consolador Prometido Vamos falar sobre o Espírito da Verdade que surge quando se descobre de onde veio o Consolador Prometido Sobre três grandes revelações para a humanidade que aconteceram E finalizando, vendo por que o Espiritismo é considerado como o Consolador Prometido Para isso, vamos começar buscando referência em Jesus Eu trouxe três slides aqui para que nós possamos saber de onde veio este assunto Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 Jesus falando Se me amais, guardem os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro Consolador Para que fique convosco para sempre O Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Mas vós, os discípulos, os apóstolos O conheceis Porque ele habita convosco E estará em vós Alguns versículos para frente Jesus diz Mas aquele Consolador Que ele falou no slide anterior O Santo Espírito Que o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo o quanto vos tenho dito Guardem esse Ele vos ensinará todas as coisas E lá nos versículos 12 a 14 Jesus diz o seguinte Ainda tenho muito o que vos dizer Guardem isso Mas vós Não o podeis suportar agora Mas quando vier aquele Espírito da Verdade Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de vir Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu E vou-lo há de anunciar O que nós pedimos para guardar? Eu não ensinei tudo para vocês Ainda tenho muito o que ensinar Mas as pessoas daquela época Não poderiam entender Há ensinamentos mais elaborados Que Jesus trouxesse Sobre a nossa realidade existencial Espiritual Então Se o Espírito da Verdade Segundo Jesus Tinha que vir mais tarde Para ensinar todas as coisas É porque Jesus Não disse tudo E ele próprio diz Porque vocês não conseguiriam entender Quem é que chegou Nesta época Posterior É o Espiritismo Que vem Na época predita Cumprir a promessa de Jesus Quem é que preside Ao advento Da chegada do Espiritismo na Terra Este Espírito De verdade Que é o Espírito Que vem para esclarecer A humanidade Sobre a sua realidade A humanidade espiritual Existencial E restabelecer Os ensinamentos morais Trazidos por Jesus Nós dizemos que No tempo certo O Espiritismo Veio cumprir esta promessa De Jesus Revelando ao homem As leis naturais Aqui lemos leis naturais E raciocinamos Leis de Deus Existem as leis Que a civilização humana faz Nossos códigos De leis Mas as leis naturais Se referem As leis de Deus Que regem os fenômenos Que antes eram tidos Como sobrenaturais Ou milagrosos E o Espiritismo Chamado de O Consolador Prometido Surge Surge na Terra No meio Do século XIX O livro dos Espíritos Foi publicado Em 1857 A hora que o Espiritismo Chegou no planeta Terra Por ação dos Espíritos Através da codificação De Allan Kardec Havia um contexto europeu Que era marcado Por rupturas Nós estávamos vindo De séculos De dominação De uma fé Que não deixava A ciência se desenvolver Tudo era proibido Somente os assuntos Da fé É que podiam ser explorados Não se podia nem rir Neste contexto Que era um momento De alta valorização Da razão Preconizada pelo Movimento chamado Iluminismo Houve florescimento Nesta época Da medicina Da biologia Da química Da física E muitas outras Enquanto Estava em queda O dogmatismo Das religiões Contrapondo O seu materialismo Vigente E ascendente Para nós entendermos Estávamos numa Europa Saindo da Idade Média Como nós dissemos Tudo que não fosse Assunto de fé Era proibido Por ação do iluminismo A razão Veio à tona Então Crescia A ideia De que A razão As ciências É que conseguem Explicar Tudo sobre nós E por conta Desses séculos Todos De proibição De ciência De artes De tudo A religião Estava caindo E aumentando O que? O materialismo Então nós tínhamos Religião caindo Razão e materialismo Subindo Neste momento É que surge O espiritismo É um momento Quase mágico Em que Brecou Que o materialismo Tomasse conta De tudo E aproveitou O movimento Que dizia Usemos a razão Para entender As coisas Por isso É que nós Nos referimos A três Grandes Revelações Destacamos Três Das muitas Que o plano Celeste Trouxe para a terra Para a civilização Humana Ao longo dos séculos Nós chamamos De primeira Revelação Aquela Que foi trazida Para a humanidade Por Moisés Doze séculos Antes de Cristo Onde Moisés Materializava A ideia Do Deus Único Todas aquelas Sociedades E civilizações Ao redor Da que Moisés Conduziu Eram Politeístas Neste momento Moisés Subiu ao monte E Deus Apresentou a ele O decálogo A tábua dos dez Mandamentos Que era Um código moral Muito bem Passados Alguns séculos Chegamos A segunda Revelação Após Moisés Veio Jesus E Trouxe o conceito De Deus Como um pai amoroso Como um pastor Que não quer Que nenhuma ovelha Se perca Mudando o conceito Anterior De um Deus Rigoroso E Conforme nós vimos No começo Desta aula Durante a sua passagem Jesus Falou com todas As letras Puxa Eu não posso Ensinar tudo Para vocês Agora Mas eu vou Mandar O Consolador O Espírito Da Verdade Que vai ensinar Aquilo que eu não Pude ensinar Hoje E restabelecer As coisas Que eu ensinei Porque Jesus Sabia Que ao longo Dos séculos Nós iríamos Dar mais valor Às coisas Periféricas Do que ao núcleo Do ensinamento Moral dele Era mais importante Ajoelhar Levantar Do que Pensar Refletir Sobre Amar ao próximo Amar a Deus Sobre todas As coisas Então Nós dizemos Que a doutrina Dos espíritos Quando chegou Na terra Constituiu-se Na terceira revelação Porque é o cristianismo Rede vivo É o cristianismo Trazido de volta Cristalino Sem todos os efeitos Sem todos os efeitos ritualísticos Sem todos os acessórios Que não se referiam À essência do ensinamento Moral de Jesus Ok? Então Primeira Segunda Terceira Revelação Então Então Agora Sabendo disso Que Jesus Não podia falar Tudo porque a gente Não ia entender Prometeu Que ia mandar O consolador Prometido Passados alguns séculos Num momento Especial Da cultura No contexto Europeu Surge A doutrina Dos espíritos A investigação Do Kardec Que era um educador Que era um professor Que era um cientista Observando os fenômenos Que aconteciam Dedicou-se a estudá-los E através desse estudo Ele recebeu Instruções Informações Ensinamentos Dos espíritos Que ele consolidou Na codificação Que nós chamamos A codificação Espírita E Por que que então Nós entendemos O espiritismo Como consolador Aquele que nos traz Alívio Entendimento Aquele que nos permite Florescer A fé À luz Da razão E não À luz Do medo Agora nós temos fé E buscamos O aperfeiçamento Do nosso espírito Com entendimento Do porquê Então havia Uma ideia Vaga Da vida futura Durante séculos Ai Quando a gente morre A gente vai para o céu Como é que é o céu Não sei direito O espiritismo Acrescenta A revelação Da existência Do mundo invisível Que nos cerca E que povoa O espaço infinito Os espíritos Se apoiaram Na afirmação De Jesus Há muitas moradas No reino De meu pai Então Nos dizendo Que Ao lado Deste mundo Tangível Da nossa realidade Física Nós que estamos Encarnados Vivendo Uma experiência De aprendizado De ensinamentos Na matéria Ao nosso lado Pulula A vida Em planos Espirituais Que existem Aqui na terra E segundo os espíritos E o próprio Ensinamento de Jesus Enriquece Todo o universo O universo todo É pleno De vida O espiritismo É consolador Porque Esclareceu Os laços Que unem O espírito Ao corpo Se você não sabe Eu vou contar Uma coisinha Para você Nós temos Esse corpo De carne Mas nós somos O espírito Pensante E entre o espírito E o corpo Existe um corpo Intermediário E o espiritismo Explicou Todo este mecanismo Como é que a gente Se une Através de um laço Na hora de reencarnar Ao corpo Na hora que a gente Desencarna O rompimento Dos laços Que unem Nos unem A matéria Está tudo esclarecido Aqui Já pensou Se Jesus tivesse Explicado isso 20 séculos atrás As pessoas Não iam entender Fundamenta-se No princípio Da reencarnação E quando a gente Pensa em reencarnação É uma manifestação Extraordinária Do conceito De justiça De Deus Sem o conceito De reencarnação Ou a gente Pensa que O futuro É o nada Ou Sempre Nos apresentar Um futuro Como sendo A expectativa De um grande julgamento Onde os bons Iriam Para o paraíso E os maus Iriam para Uma punição Para um lugar Ruim A reencarnação Explicada no espiritismo Do espiritismo Estabelece consequências Morais Da conduta humana Lembra que nós falamos Lá atrás Das leis naturais Que são as leis de Deus Quanta coisa Que perante a lei humana Não é crime Mas que perante As leis de Deus São Principalmente Aquelas coisas Que nós fazemos Que não é crime No código penal Mas que fere O coração Dos nossos semelhantes Que representa Um mau proceder Então O espiritismo Esclarece Que para toda Conduta humana Existem Consequências Morais Vamos em frente Mostra ao homem Que a causa Dos seus sofrimentos Muitas vezes Está em existências Anteriores Há um elo Que une Todas as nossas Encarnações Por isso É que o espiritismo Convida-nos A nos reformularmos A nos reconstruirmos De uma forma Que expressemos Sejamos uma manifestação Do amor Da solidariedade Da paz Porque Quando nós agimos De forma diferente Nós Fazemos a semeadura Existe um jargão Que diz A semeadura é livre Mas a colheita É obrigatória Então muitas vezes Nós olhamos Para a nossa vida Hoje E falamos assim Minha vida é de sofrimentos É o momento da colheita E nós olhamos E não conseguimos Encontrar a causa Desse sofrimento Quem não conhece A explicação Do espiritismo Com o consolador Às vezes Chega até a pensar Que Deus é injusto Com a doutrina espírita Se nós não encontramos A causa do sofrimento Nesta vida Nós podemos imaginar Que ela possa estar Em outra vida Anterior O espiritismo com o consolador Nos mostra Que a terra Neste seu atual estágio É um mundo De expiação E provas Os espíritos Nos ensinaram Classificando os mundos Em cinco categorias E nós estamos E nós estamos Na segunda De baixo para cima Somente acima Dos mundos primitivos Nosso mundo É chamado Mundo de expiação E provas Expiação com X Que significa Pagar as suas contas Há muitos planetas Nesse universo Que estão neste mesmo nível Evolutivo Mas nós estamos aqui Para desenvolver o amor E quando Isso tiver acontecido O próprio planeta Terra Sobe de categoria Para a categoria De mundo de regeneração Que Deus É soberanamente justo e bom Deus não castiga ninguém Não é bacana isso? Deus não castiga ninguém Ele fez um mundo Tão sábio Tão perfeito Em que Nós podemos fazer O que quisermos Mas A lei diz o seguinte Você Enfrenta as consequências Boas ou ruins Se o que nós fazemos Gera consequências boas O nosso caminho à frente É cheio de Ventura De felicidade Se o que nós fazemos Gera consequências Que causam Sofrimento nas pessoas Pessoas pensando em nós Com mágoa Com raiva As consequências Caem sobre nós também Que as aflições Vividas pelas criaturas humanas Conduzem à cura Dos seus males Então ao contrário Do que a gente pensava antes As aflições Ah é Deus castigando Não Deus não castiga ninguém E quando a gente Enfrenta aflições Na verdade É a manifestação Do processo De cura Parece como Quando a gente está doente E o remédio Que vai nos curar Daquela dor É um remédio De sabor horrível Para tomar aquele remédio Parece que Nós vamos Sofrer Mas aquele remédio Amargo É a cura da dor O Espiritismo Nos traz Este entendimento Com relação A dor Tem um tríplice aspecto Ciência Filosofia E religião É muito comum Nós venhamos falar O Espiritismo É mais uma religião Religião é só Um dos Aspectos Da Doutrina espírita E este tripé Responde aos mais diversos Questionamentos humanos Basta estudarmos O livro dos Espíritos O Evangelho segundo o Espiritismo A Gênese O livro dos Médiuns E nós vamos conseguir Encontrar respostas Por isso que nós falamos É um corpo De doutrina Faz o homem compreender De onde vem Para onde vai O que está fazendo Na Terra Nós Entendendo Quando o Espírito Da verdade Veio e através Da Consolador Que a Doutrina Espírita Nos explicou Nossa realidade espiritual Por que a gente nasce Por que a gente morre Por que tem pessoas Que nascem com saúde Por que há pessoas Que nascem Com doenças Desde o nascimento Por que uns são ricos Uns são pobres Nós Pelo Consolação Da Doutrina Espírita Alcançamos Este entendimento Revela a natureza Do homem Sua origem Sua destinação E aqui é muito importante Preparando-o Para viver melhor Nós estamos Aqui na Terra Aprendendo Treinando Acertando as nossas Dívidas Porque estamos Sendo preparados Para viver Num mundo De regeneração Onde vão entrar Aquelas pessoas Que alcançaram Um estágio De coração De evolução Moral E intelectual Em que O bem O amor Prevalece Sobre as outras Virtudes Traz um conceito Mais avançado De Deus Deus Agora é a Inteligência Suprema Do universo É só ir lá No livro Dos espíritos Pergunta Número 1 Kardec Pergunta Os espíritos O que é Deus Nem sabia Se perguntava Quem Perguntou O que é Deus Inteligência Suprema Do universo Causa primária De todas as Coisas Eterno Imutável Soberano Infinitamente Justo E bom Esclarece Que não podemos Conhecer A natureza Íntima De Deus Mas Aponta Alguns Dos seus Atributos Que nos mostram Sua justiça E sua bondade Presentes Em toda A criação Muito bem Será que Nós tivemos Oportunidade De aproveitar Estes ensinamentos Nós estamos Propondo aqui Três questões Para que você Verifique O seu entendimento Desta nossa aula Um Por que o Espiritismo É o Consolador Prometido? Jesus prometeu lá No Evangelho de João Lembra? Vou mandar a vocês O Consolador O Espírito da Verdade Dois O que caracteriza A revelação Espírita E três O Espiritismo Surgiu na época certa Por que? Se tivesse surgido Muito antes Se tivesse surgido Muito depois Surgiu na hora certa Por que? Esta É a proposta Se você quiser Saber um pouquinho Mais Para ajudar Você a responder Aquelas perguntas Você pode procurar O Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 6 Itens 3 a 5 Leia o capítulo Inteiro Para entender melhor Temos também O nosso livro O curso Que é o Espiritismo A edição aqui Da Federação Sétima edição No capítulo 21 Parte A Está Mais temas Sobre esta aula E antes de finalizar Nós sempre trazemos Um alento Adoro esse slide Palavras de Jesus Palavras de Jesus Lá em Mateus Capítulo 11 Versículos 28 e 29 As vezes nós olhamos Para a nossa vida E falamos assim Ai Eu vivo uma aflição A minha vida Tem tantos desafios E vem Jesus E nos dá Como se fosse Um copo de água Fresca no deserto Para o nosso coração Olha o que ele disse Lá no capítulo 11 De Mateus Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomem sobre vós O meu jugo E aprendam de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrareis Descanso para as vossas almas Não é bacana ouvir isso? Jesus nos disse isso Porque ele nos ama Ele nos ama com um amor Incondicional Nós é que temos que tomar A iniciativa De caminhar em direção a ele Para isso nós precisamos Crescer em amor E em entendimento E chegamos ao fim Da nossa aula Eu espero que você tenha gostado Convide seus amigos Familiares Para assistirem As aulas deste curso A parte B Desta vigésima primeira aula Trata de não colocar A candeia Embaixo da alqueire Um assunto interessante Assista Com isso nós nos despedimos Eu espero que você esteja bem Que Jesus nos abençoe Muita paz Olá Seja bem vindo A mais uma aula Do nosso curso O que é o Espiritismo Do projeto Espiritismo A Distância Da Federação Espírita Do Estado De São Paulo Hoje Particularmente Nós vamos tratar De um tema Muito interessante Você já deve ter ouvido Falar dele E talvez tenha aí Algumas questões a respeito Não coloqueis a candeia Debaixo do alqueire É a nossa vigésima primeira aula Parte B O que Jesus falou Exatamente sobre esse tema Vamos relembrar As palavras de Jesus Anotadas por Mateus Lá no capítulo 5 Versículo 15 O mestre nos diz o seguinte Ninguém acende uma candeia Para pô-la debaixo do alqueire Põe-na ao contrário Sobre o candeeiro Afim de que ilumine A todos os que estão na casa É uma mensagem interessante É uma mensagem tocante Muito consoladora Porque ela vai nos ajudar A refletir sobre nós mesmos As nossas atitudes Vamos ver o que exatamente Ele quis dizer com isso Vamos trazer para cá Algumas ideias Símbolos que estão aí Na fala de Jesus Ele se refere à candeia O que é a candeia? A candeia É nada mais Do que um instrumento De iluminação Onde há um ambiente escuro Acendia-se a candeia E se iluminava o ambiente Para que ela funcionasse Existe ali um óleo Um azeite Um combustível Para que ela acenda Para que ela ilumine A outra palavra Que aparece aqui É alqueire Que hoje Nós conhecemos Como uma medida De extensão de terra Mas na verdade É um instrumento De medida De cereais E quanto cabia Nesse instrumento Nessa medida Era dito Que ali era Um alqueire E normalmente A gente vai ver Que ela é uma vasilha É como se fosse uma vasilha E Jesus está dizendo Ninguém acende a luz E coloca embaixo Desse alqueire Vamos entender O que ele quis dizer com isso O candeieiro Ele diz ao contrário Vamos colocar Sobre o candeieiro Vamos colocar No lugar Onde possa-se ver Essa luz E esta luz Possa então Iluminar A todos Porque a luz Foi feita para isso Para iluminar Quando nós escondemos a luz Nós provocamos a escuridão Jesus está nos alertando Para algumas atitudes Que devemos considerar Em nossas vidas Mas vamos em frente Nós vamos entender isso Um pouquinho mais Em detalhes Vamos ver O que é essa luz Que Jesus está trazendo Qual é a principal missão De Jesus Ele veio para O planeta Para revelar A existência De um reino Que ele chamou Reino de Deus Ou o reino dos céus Ele nos trouxe A notícia De que existe Algo além Dessa vida Que existe algo Que extrapola Aquilo Que nós conseguimos Entender Estando na matéria Muitas vezes Não pensamos Sobre esse reino Naquela época Não era conhecido Esse conceito E Jesus Então traz Exatamente Esse conhecimento Para iluminar A todos nós E Vamos entender Nesse conjunto Porque ele Ele mesmo Diz isso Eu sou A luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá A luz Da vida Lá em João 8, 12 Veja Ele está simbolizando Nele mesmo Essa luz Esse conhecimento Que nos tira Do dia a dia Dessa atitude rasa De muitas vezes Considerar apenas Aquilo que vivemos Aquilo que fazemos Como sendo a coisa Mais importante Esquecendo-nos Que somos Espíritos imortais Achamos que estamos Ocupando este corpo E é a única coisa Que vai acontecer Ou que é mais importante Na verdade Nós estamos Aqui de passagem E este conhecimento Trazido por Jesus Dizendo Existe algo além Existe algo Que vale a pena Ele nos traz Para que nós Possamos também Por nossa vez Criar a nossa Própria luz E também Brilharmos Para iluminar A outros Que possam Também estar buscando As mesmas Ideias E tendo a mesma Necessidade Que nós Estamos tendo Agora Por isso Seguindo A ideia De que Jesus É a luz do mundo Vamos entender Então O que que essa luz Veio nos esclarecer Veio nos iluminar Ele veio dizer Para nós Que Deus é um Pai Deus é um Pai Amoroso Justo Misericordioso Desfazendo aquela ideia Daquele Deus Cruel Vingativo Que tínhamos lá Muitos anos atrás Como está registrado No Antigo Testamento Somos seus filhos Portanto Não estamos desamparados Porque não há Pai Que desampare Seu filho Especialmente Esse Pai Que é absolutamente Misericordioso Somos espíritos Com objetivo maior Abre Esse conhecimento Abre A nossa ideia Abre A nossa Imaginação Para outros pontos A chave Que leva Para frente Que nos leva Para outros planos Que nos liberta Da materialidade Nos liberta Do egoísmo Da nossa vaidade E de tantas outras questões Que ainda trazemos Por isso Jesus É essa candeia divina Que chega iluminando A escuridão Da nossa ignorância Ainda estamos buscando Assimilar Essa luz Muitas vezes Achamos que ela seja Um pouco difícil De ser assimilada As vezes Queremos Manter A nossa condição Manter O nosso Conformismo O nosso Comodismo Mas na verdade Quando nós Conseguimos olhar Para esse Cristo Que nos desvinde a mim Nós começamos A perceber Que esse é um Grande irmão O irmão mais velho Que está nos chamando Para um reino De amor E de paz Que temos que construir Junto com ele Mas Agora você Talvez possa fazer A seguinte pergunta Se é assim Se é para mostrar Essa luz Se é para Divulgar Por que Jesus Então Ocultava Informações Ao povo De um modo geral Porque ele falava Por parábolas E nem todos Entendiam As suas parábolas E essa pergunta Tem razão de ser Porque de fato Isso acontecia Só que Jesus Entendendo A nossa condição Espiritual A nossa capacidade De assimilar Informações Ele sabia Que não poderia Dizer tudo De uma vez só Por isso Ele foi Falando aos poucos E ele dizia Para A todos nós Para o povo De um modo geral Informações Simbólicas Quando ele tinha Que tratar De alguma coisa Um pouco mais Profunda E Inseparado Para os discípulos Ele explicava Aquilo Que não havia Sido entendido Isso está Referendado Aqui Porque Quando nós Fazemos uma Divulgação Muito Densa Muito dura Às vezes Querendo falar Tudo para o outro Esquecendo Que o outro Tem uma capacidade De aprender Tem uma capacidade De assimilar Informações Nós ofuscamos A inteligência Do outro Então muita luz Muitas vezes Nos ofusca Se você sai De um ambiente Escuro Para um ambiente Claro Nós sentimos Imediatamente A reação Então A luz excessiva Vai ofuscar Por isso Jesus diminui A intensidade Da luz Que ele veio trazer E também Que é necessário Dosar A transmissão Do ensinamento Conforme Essa capacidade Como dissemos Especialmente Para aqueles Que chegam A doutrina espírita Logo no início Ficam tão empolgados E querem Revelar E querem Divulgar Tudo A todos Como ele mesmo Está ali Percebendo Percebendo Aprendendo Só que Será que o outro Consegue? Será que nós Podemos entender Isso como uma Recomendação De Jesus Dizendo Olhe direitinho Para aquele Que você está falando E veja se ele consegue Receber toda Essa intensidade Dessa informação Lá em Mateus No capítulo 13 Versículo 13 Ele explica Por isso Eles falam Por parábolas Porque eles não conseguem Ainda Compreender tudo Porque Eles Vendo Não veem E escutando Não ouvem E nem entendem Nós não podemos Perder De vistas Que Jesus Não falava Só para o homem Naquela época Jesus falava Para o espírito Imortal Portanto Essa informação É para todos nós Vamos assimilar Essa luz Dentro da nossa Condição E vamos repassá-la Como sendo Candeias Que iluminam A escuridão Da ignorância Aos poucos Para aqueles Que mais Precisam Dessa informação Parábolas Eram usadas Então Para falar Jesus usou Quando ele tinha Que tratar De situações Mais abstratas Quando ele tinha Que fazer Uma comparação Por exemplo O reino dos céus É como a pérola E as pessoas Não sabiam O que era O reino dos céus Mas pérola Sabiam o que era Então Considerando A comparação As pessoas Começavam a aprender Então Essa pequena história Com um fundo moral Importante Ele usava Os elementos Da época E a Candeia Era algo Utilizado na época Por todos Todos conheciam Falou E exemplificou A humildade Então aquilo Que era Objetivamente Importante Ele demonstrou Falou E fez Agora Discussões Mais genéricas Mais profundas Ele se utilizou De símbolos Que até hoje Nós estamos aqui Estudando Para entender A sua ideia E a sua Sua mensagem E ele diz Lá em Mateus 13 e 12 Pois Ao que tem Ele será acrescentado E terá em abundância Ou seja Quanto mais nós sabemos Quanto mais luz Nós conseguimos Mais nós vamos receber Essa luz Por isso Será acrescentado É o nosso esforço Da busca Individual Para O nosso crescimento Para ampliar Para ampliar As nossas visões Para conhecer Um pouco mais A mensagem Do mestre De amor E de carinho Espiritismo e ciência Espiritismo é uma ciência Além de filosofia E além de religião E nós vamos ver Que muitas vezes As interpretações Que são feitas São feitas Para acrescentar Ao que foi feito As palavras De Jesus Essa é a revelação Das leis Da natureza Quando nós entendemos Que As mensagens Que o mestre Nos trouxe Ali No seu fundamento Ele está revelando Leis Leis universais A ciência A ciência ainda Não consegue enxergar Porque ela está Fixada só Na questão física Por isso Há dificuldade Muitas vezes Do entendimento Agora O espiritismo Vem revelar Leis naturais Espirituais Que estão De alguma maneira Aqui Mas nós não enxergamos Ou não conseguimos Ainda comprovar Pelos mecanismos Da ciência oficial Mas O espiritismo Como Consolador Prometido Aquele que Traz a informação Aquele que Coloca As coisas No lugar Nos traz Então A condição De observar A ação Dessas leis Sobre todos nós Então nós vamos ver A fé O amor A lei de amor É a lei Fundamental A lei principal O amor Ao próximo Como a ti mesmo Como dissemos É a principal lei É aquela que nós temos Que compreender E a ciência ainda não trabalha Com as questões espirituais Mas trabalha Sim Com as questões físicas Chega lá Com o seu esforço Com o seu trabalho Por que estamos falando Por que estamos falando tudo isso Porque naturalmente Nós vamos ver Que há situações Em que nós queremos dizer Para o outro Tal O nosso entusiasmo Tal A nossa Vontade De ajudar Ou de comunicar As ideias De convencer o outro A se transformar A se tornar espíritas Por exemplo A isso nós chamamos De proselitismo Fazer proselitismo É ir lá Convencer o outro A aceitar as nossas ideias Como sendo Interessantes Importantes E importante Tentando convencer As pessoas O espiritismo Não faz Proselitismo Por que? Porque não precisamos Fazer essa pregação Sistemática No sentido de convencer As pessoas buscam O espiritismo Na medida em que Elas sentem A necessidade Por algo diferente Por algo maior Então Impor as ideias Ao outro É uma atitude Que não se enquadra Na questão da lei De amor Na lei De caridade Por isso Nós trabalhamos sim Com a união Respeitando Todas as religiões Respeitando Todos aqueles Que Efetivamente E pensam De maneira Diferente Mas Lembrando Cada um Dentro do seu Ponto de vista Com a sua Capacidade De transmissão Com a sua Condição De esclarecer Pode ser sim Uma candeia Iluminar As trevas Da ignorância Como nós Mencionamos Agora há pouco Porém Respeitando Cada um Dentro da sua Condição Não precisamos Convencer ninguém Nem discutir Nem brigar Para dizer Se o espiritismo Melhor O pior Que essa Ou aquela Religião Não estamos Aqui para isso Colocar a candeia No alto É para iluminar E não para agredir E o preseritismo Muitas vezes Passa Por uma agressão Da vontade De areia Nós queremos Passar por cima Do outro Há um outro Ensinamento Nessa parábola Que é o seguinte Ele diz assim Pois Nada há de oculto Que não se torne Manifesto E nada Em segredo Que não seja Conhecido E venha A luz do dia Ou seja Nossas ações Nossos pensamentos Nossas atitudes Elas não passam Em colume Elas não ficam esquecidas Existe um registro disso E naturalmente Nós vamos ter Situações muito difíceis Quando nós encontramos Na nossa atitude Do dia a dia Que enfrentar Muitas vezes Pensando alguma coisa Temos que falar outras Não é? A isso Nós vamos chamar Da hipocrisia Da Aquilo que normalmente Fazemos Para tentar De alguma maneira Ludibriar Ou enganar O outro Jesus está dizendo Estas coisas Todas aparecerão Muitas vezes Eu prego Muito bem Eu falo muito bem Eu ensino muito bem Só que na prática Eu faço o oposto Eu não busco Aquilo Que eu estou Efetivamente Fazendo Falando Então E o que existe aí? Existe uma dissonância Entre o falar E o fazer A isso Jesus chama de Falsos profetas Nós devemos Estar alertas Porque essa luz Que nos ilumina É para iluminar O outro E não para impor Para o outro Sendo que para nós Nós achamos que não Precisamos tanto Dessa informação Aqui Aos poucos A verdade Os ensinamentos Espirituais Vão se tornando Conhecidos Publicamente Vão sendo Revelados Não tenhamos Nenhuma dúvida Quanto a isso A terceira revelação Ela está aqui Para exatamente Colocar as coisas Nos seus devidos lugares Esclarecer Aquilo que está Dúbio Corrigir aquilo Que foi Efetivamente Entendido De uma outra forma Distuante Da verdadeira Mensagem De Jesus Por isso Nós não precisamos Impor nada A ninguém A verdade surge Porque a luz Ilumina Onde quer que ela esteja Segundo Paulo de Tarso O apóstolo dos gentios Na carta aos Efésios Capítulo 5 Versículo 8 Ele vai fazer a seguinte Observação Pois no passado Eres trevas Mas agora Sois luz No Senhor Assim Andai Como filhos Da luz É uma advertência De Paulo Nos referindo A essa prática Daquilo que estudamos Daquilo que falamos Nós éramos trevas Nós não conhecíamos A mensagem de Jesus Hoje nós conhecemos Nós somos iluminados Por essa candeia Portanto agora É importante Que nós passemos A andar Como filhos Da luz É a recomendação Do apóstolo Aqui Nós vamos agora Mostrar a você A possibilidade De você Fazer uma revisão De tudo aquilo Que nós conversamos Nesta aula Existe no seu livro O que é o Espiritismo São três perguntas Para que? Para a nossa fixação De aprendizagem A recomendação é Faça Tente responder As perguntas Tendo dificuldade Volta lá no texto Faz uma nova análise E faz uma redação rápida Respondendo A cada uma delas E você vai começar A perceber O nível de apreensão Do conteúdo Que você fez Sobre a nossa aula De hoje A primeira delas é O que significa Colocar a candeia Debaixo Do ao queire Nós tratamos disso Bastante detalhadamente Porque devemos procurar Ser criaturas Que buscam O aperfeiçoamento Para nos tornarmos Mais uma luz No mundo Vamos nos tornar Candeias Neste mundo E na terceira Questão Na sua opinião Como devemos proceder Para fazer Brilhar a nossa luz Como o mestre Nos asseverou Brilhe a vossa luz Respondendo A essas perguntas Fazemos uma pequena revisão Para maiores detalhes Temos a bibliografia Também aqui mencionada Que você poderá consultar E naturalmente Poderá aprofundar E com outras Outras informações Em outros livros Da própria doutrina Da própria E próprio Kardec E como mensagem final Para você Que terminou este curso Essa é a nossa última aula E ficamos felizes De você estar aí O seu esforço De estar presente Até este momento É um grande Incentivo Para que essa atividade Possa continuar Por isso Parabenizamos a você Que está aí Até agora Buscando conhecer Um pouco mais Aprofundar Os seus conhecimentos Da doutrina espírita E vamos deixar aqui A mensagem De Jesus Registrada No capítulo 5 De Mateus Versículo 16 O mestre Nos diz o seguinte Assim Brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifiquem Vosso Pai Que está nos céus Não é para expor As nossas obras Mas para glorificar Aquele Que nos criou Que é nosso Pai De amor De misericórdia Nós terminamos Por aqui Agradecemos A sua presença E desejamos Muita paz E nos veremos Em outra oportunidade Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz